Bom, Túlio, é bom falar aqui pro Cafézinho, pro pessoal que acompanha vocês, que assina e que segue, que é muita gente, é muito bom poder falar nesse espaço. Eu prefiro me pautar pela fala de quem comanda a tropa e de quem comanda o Exército Brasileiro, que se colocou diante da Constituição Brasileira como respeitando a Constituição, dizendo que esperam as eleições de 2018 e que tem que seguir as leis. Então, eu prefiro apostar numa consciência da legalidade, do respeito à Constituição e do respeito à democracia. As vozes que se insinuam por uma saída não democrática, por uma saída intervencionista, não tem, pelo menos aqui, nesse momento, não tem, pelo que nós estamos vendo, um respaldo na maioria das forças militares brasileiras. É com isso que nós estamos trabalhando com esse cenário. Então, eu não quero considerar vozes isoladas. Eu quero considerar as vozes de quem, de fato, representa o comando e a instituição. E é assim que eu quero me comportar, até porque hoje eu não consigo enxergar, nem na sociedade brasileira, nem nas representações institucionais no geral, por mais limitações e defeitos que elas tenham, uma sustentação a uma saída intervencionista ou não democrática. E eu quero apostar sempre na saída democrática e na saída do voto popular. Eu penso que nas políticas públicas de segurança, sempre tem se afrontado os direitos humanos. Não só numa ação, muitas vezes, direta da polícia ou do crime, nas duas intervenções, seja ela do crime, seja ela da sua segurança, nós temos visto um grande sofrimento da população, que acaba virando uma guerra contra os pobres e, em alguns casos, de pobre contra pobre. Até porque nas forças de segurança, nas forças policiais, tem muito pobre também. E morrem e matam. E no caso das forças da população civil, elas têm não só morrido de bala perdida, mas também tem, no caso de uma coisa absurdamente inaceitável, do mandato de segurança coletivo, pé na porta, as famílias de trabalhadores e trabalhadores apertas às suas portas com o pé, com o mandato de segurança coletivo, coisa que é um verdadeiro estado de exceção. Afora, as agressões diretas, tapa no rosto, tapa na cara, para além do caso Amarildo, que se registrar aqui, fica até difícil de imaginar como é que se descredencia uma unidade pacificadora com a morte sob tortura de um trabalhador de uma comunidade como a da Rocinha. Então, de fato, há um imenso despreparo, ainda há uma ideologia do inimigo interno que acaba prevalecendo nas forças de segurança. É bom dizer que em qualquer ação, há os bons e maus profissionais. E acho, no caso das forças de segurança, também tem os bem preparados, e os que não são capacitados para fazer uma relação correta com a comunidade, com a população. Então, é muito ruim, porque os direitos humanos são permanentemente violados, e as mulheres em particular, e as mulheres negras, não só são vítimas por serem mulheres e mulheres negras, como acabam sendo as mães das principais vítimas, de que são os jovens negros das comunidades, das periferias das grandes cidades. O Cafézinho vem tratando já desse tema há muito tempo, dessa relação Império-Brasil. E, Túlio, eu te diria com muita convicção que a nossa situação, hoje, vai ficando mais dramática na relação com o Império estadunidense, porque o Brasil vai... Quer dizer, esse governo que não teve votos e que não tem nenhuma legitimidade, vai colocando o Brasil, novamente, numa situação de neocolônia, ou seja, de um alinhamento automático com o Império, com a geopolítica estadunidense, e colocou o Brasil em liquidação, submetido a interesses desta potência e de outras grandes potências, a serviço de corporações transfronteiras, que atuam em diversas áreas, buscando o seu lucro e a sua concentração de capital. E nós vamos nos submetendo a essa geopolítica. E os Estados Unidos, cada vez mais, uma potência não só de ocupação econômica, de ocupação ainda, uma ocupação cultural, mas também uma ocupação bélica. A expansão da OTAN para dentro da Europa do Leste, para dentro da Ásia, para o Atlântico Sul, é algo assustador. Hoje, o orçamento bélico mundial é de 1,7 trilhão de dólares, e os Estados Unidos, sozinhos, correspondem a um terço desse valor. Então, é algo absolutamente assustador, do ponto de vista mundial, e olhando para o nosso continente, para essa região da América do Sul, da América Latina, é pior ainda. Então, é uma irresponsabilidade imaginar que a situação da Venezuela pode ser tratada como algo menor. A situação da Venezuela, quer dizer, alguém com o mínimo de bom senso, de responsabilidade e de compromisso com a defesa da autodeterminação dos povos, com a soberania dos povos, não pode imaginar que hoje é correto fazer a defesa do que estão fazendo hoje na oposição dentro da Venezuela. Então, nós precisamos fazer a defesa de que, primeiro, o povo venezuelano se resolva e de que o governo eleito de lá tenha sustentação, porque nós não podemos imaginar que o que está acontecendo ali não tem nada a ver com a intervenção norte-americana dentro do nosso continente, dentro da Venezuela. Então, é uma irresponsabilidade não perceber o que está acontecendo dentro da Venezuela. Eu acho que sempre nós precisamos reforçar, na verdade, nós precisamos criar a regularidade dos meios de democracia direta. A democracia representativa, ela tem o seu papel, mas ela não pode substituir os mecanismos de democracia direta. Por exemplo, o plebiscito revogatório é algo que hoje vai crescendo e nós precisamos garantir que ele ocorra principalmente antes da quebra de direitos e dessa venda do patrimônio brasileiro, que não é uma venda, é uma doação. Então, é necessário que instrumentos como o plebiscito referendo e mesmo o chamado plebiscito revogatório existam no Brasil de forma concreta e que os plebiscitos referendo sejam utilizados de forma regular para que a gente possa não só impedir novos desastres, como possamos reverter aquilo que já foi feito como perda, como lesão do patrimônio brasileiro, lesão de direitos e lesão dessa altivez e da soberania do povo brasileiro e do Brasil. Então, eu aposto muito nesses instrumentos e mecanismos que podem usar mecanismos diretos, inclusive mecanismos digitais e eletrônicos. No século XXI, nós precisamos também usar instrumentos de comunicação para que a gente faça mais democracia no Brasil. O cafezinho tem dado muita ajuda nessa discussão democrática e acho que a primeira grande questão a ser garantida hoje é a democracia. E garantir a democracia significa sustentar constitucionalmente o direito do povo decidir o seu destino e garantir politicamente que isso ocorra. Então, primeiro, não aceitar qualquer tipo de intervenção fora dos mecanismos democráticos, fora do mecanismo eleitoral e garantir a eleição de 2018 é a primeira grande responsabilidade que as lideranças políticas e que a sociedade brasileira tem. Então, é garantir que haja eleição e, na minha opinião, nós deveríamos, inclusive, antecipar as eleições de 2018. Nós estamos caminhando para uma situação insustentável com esse governo. Nós temos agora a segunda denúncia em relação ao tema do primeiro presidente acusado de crime comum que precisa ser investigado e essa investigação precisa da autorização da Câmara. Essa autorização para ser dada precisa de ter uma pressão direta da sociedade. Vocês podem divulgar, inclusive, essa lista, novamente, esse mapa do que votou na primeira denúncia. Já é um mapa por Estado, por partido, dos parlamentares que votaram contra e a favor da investigação. É necessário que esse mapa seja divulgado para que as cidades e Estados desses parlamentares possam pressioná-lo diretamente para a segunda denúncia, porque a Câmara não precisa sequer ter as provas, ela só precisa ter indícios e nós já temos muitas provas. Então é preciso que se autorize a investigação o que significa a saída de tema do Palácio do Planalto e que nós possamos, nesse processo investigativo, construir dentro da Câmara a possibilidade de antecipação das eleições de 2018, que nós não queremos eleições indiretas no Congresso Nacional. Então nós queremos fragilizar o campo desse governo ao mesmo tempo buscar antecipar as eleições de 2018 para que o povo na sua mão decida os destinos do país. E entendo as eleições, nós precisamos garantir um pleito pleno. Exemplo, não permitir que Lula seja candidato é algo inaceitável, porque não há provas contra ele. Então, esse processo precisa ser pleno, Lula tem que ser candidato, o povo que decida se ele deve ser presidente ou não, mas impedir que ele seja candidato é um crime, é criminalizado sem provas, isso é fraudar a democracia brasileira. Então nós precisamos caminhar com uma eleição plena para que o povo decida quem será o novo presidente da República. Uma saída de criminalização da esquerda, de Lula, ou a criminalização da política é uma saída fora da política. Isso não é democracia. Nós lutamos demais e o povo brasileiro e os democratas já perderam muita gente para que a gente tenha um retrocesso deste tamanho. E além disso, nós precisamos garantir que no Rio de Janeiro nós tenhamos uma nova agenda política para o nosso Estado. A institucionalidade no Rio de Janeiro derreteu, esse governo que aí está não é governo, a sociedade precisa enxergar uma luz do final do túnel, ela tem medo com razão, ela é órfã de governos, tanto estadual como de governos municipais, vários. Então, há uma orfandade política, é preciso ter uma agenda e que uma frente de preferência o mais amplo e unificada possível vocalize politicamente essa agenda e a sociedade volte a acreditar no Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado que já foi referência tanta, tantas vezes e com força e referência em tantas coisas não pode ser destruído e virar algo anômalo, algo tão fracassado e tão debochado como está nos dias de hoje. Então, nós precisamos recuperar essa possibilidade de ser um Estado pungente, forte, de economia potente, culturalmente forte e que a gente de fato seja respeitado novamente como um Estado importante da Federação Brasileira. Eu queria finalizar mandando uma mensagem para todos os seguidores do blog que fortaleçam essa mídia importante, democrática que a gente tem e é o momento da gente fazer isso quando ainda temos um grande monopólio da comunicação, vamos dizer assim, a comunicação aberta e forte desse país que fortalece os caminhos muitas vezes não democráticos e nós precisamos fortalecer o cafezinho, o debate, essa interatividade e eu agradeço o espaço e estou à disposição de vocês e das pessoas que possam debater conosco todos esses temas e outros que estão por aí para a gente conversar. Entendeu?